Hoje eu tô só bagaceira, bebê! Hoje eu nem ia beber, mas é que a gente tá largado Já foi dois maços de cigarro e a minha mente tá o puro álcool É só garrafa esvaziando e o coração aqui tá remoendo O Opala não bebe do tanto que eu tô bebendo, bebê! Tô só bagaceira, quase morri quando te vi com outro Deu ruim, pudeu, tô bebendo o dobro Nem se me implorar te aceito de novo Tô só bagaceira, parecendo um bebo de rua Essa palhaçada já virou tortura, deixa de ser tão filiada Tô só bagaceira, quase morri quando te vi com outro Deu ruim, pudeu, tô bebendo o dobro Nem se me implorar te aceito de novo Tô só bagaceira, parecendo um bebo de rua Essa palhaçada já virou tortura, deixa de ser tão filiada Tô só bagaceira, quase morri quando te vi com outro Hoje eu tô preparado pra beber De Maíba ao vivo! Essa palhaçada já virou tortura, deixa de ser tão filiada O Opala não bebe do tanto que eu tô bebendo Tô só bagaceira, quase morri quando te vi com outro Deu ruim, pudeu, tô bebendo o dobro Nem se me implorar te aceito de novo Tô só bagaceira, parecendo um bebo de rua Essa palhaçada já virou tortura, deixa de ser tão filiada Tô só bagaceira, quase morri quando te vi com outro Deu ruim, pudeu, tô bebendo o dobro Nem se me implorar te aceito de novo Tô só bagaceira, parecendo um bebo de rua Essa palhaçada já virou tortura, deixa de ser tão filiada Oh, bota pra mexer, baixão! Eita! Só bagaceira! Eita! 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 Obrigado.